Make pronta, cara de rica, gastando pouco com make baratinha. Se eu postar uma foto, ninguém disse que essa make foi baratinha. Mas ele tem uma cobertura, eu achei uma cobertura leve. Gente, chocada. Uma base de 15 conto. Não esquece de clicar no gostei se você quer que esse vídeo vire um quadro fixo aqui no canal. Tipo, toda semana, todo mês, testando maquiagem mais barata ainda. Minha nega, cá estamos nós em mais um vídeo de maquiagem nessa nova fase do canal que eu tô trazendo todos os vídeos mais pedidos por vocês. E este aqui é o quê? Testando maquiagens baratas. Fui na Avenida 7, peguei as maquiagens mais baratas que eu achei por lá. Rodei aquela Avenida 7 inteira. Achei várias lojinhas. E se você não vai de Salvador, fique tranquila. Porque a Avenida 7, tipo a 25 de março de São Paulo, o Saara do Rio de Janeiro. Ou na sua cidade, com certeza tem um centrão que você vai achar essas maquiagens aqui. Então põe assistir até o final porque você vai aprender várias dicas, trucos, o que presta, o que não presta. O que é que é resenha, é sincera, é falando a real, sem papas na língua. E sim, mimimi. Prestou, prestou, não prestou? Next! Se você é nova por aqui, trate de se inscrever nesse canal que a gente tá tendo vídeo todos os dias nesse mês de agosto com os vídeos mais pedidos por vocês. E eu não me apresentei, né? Sou Jéssica, prazer falar doutor, tudo bom? Como é que vai? A senhora e a família, tudo certo? Que bom! Então vamos aos testes e chega de enrolação. Então vamos lá, vou começar com a JNE, que foi onde eu comprei o corretivo. E eu vou começar meio que pelo corretivo. Já apliquei essa bruma aqui, ó. Que ela é pra você fixar, hidratar, tonificar, iluminar. Eu não comprei lá, mas lá vem de Ruby Rose. Então é uma marca baratinha, então vale. Eu esqueci de comprar o primer. E eu vou começar por esse corretivo aqui da City Girls, que foi R$9,00. Eu tentei manter um preço assim menos de R$10,00, mais ou menos, R$12,00 no máximo. E ele tem um aplicador de pincel, ó. Não sei se dá pra ver. Ele tem um aplicador de pincel que você aperta e aí vai saindo o produto. Vou pegar meu espelhinho, ó. Infelizmente essa cor tá super clara pra mim, mas era a cor que tinha lá que dava pra eu usar. Mas tá muito clara. Se eu não me engano, tem outras cores também. Eu gostei desse aplicador. Ah, começou a aula do vizinho, ó. Não é a minha cor, claramente. Mas ele tem uma cobertura, eu achei uma cobertura leve. De leve pra média. E como ele é bem fininho, a ponto de quase ser transparente, eu acho que dá pra criar a camada. Seria um corretivo que eu usaria se fosse a minha cor certinha. É um corretivo que eu usaria no dia a dia só ele. Ó, esse lado que eu apliquei mais, dá pra ver que ele já cobriu mais do que esse lado, né? De base, eu vou usar essa aqui da Dalla Makeup. A cor que eu peguei é número 8. E fala que é uma base vegana. Foi R$17,60, mas já foi R$15,00 lá. E a JME, ela tem uma variedade muito grande de produto. Eu vou deixar o endereço dessa loja tudo aqui pra vocês no bloco de informação, tá? Endereço, ponto de referência. Então, das longe, das 27, ela não é mais a mais barata. Eu acho que aumentou muito os preços lá. Mas, ela é que tem mais variedade. Se você tá procurando alguma marca baratinha, lá com certeza deve ter. Essa marca aqui eu não conheço não, mas achei bem bom, viu? Ó, impactada. As cores são muito boas, não sei a pigmentação. Essa pulse também eu não conhecia. Eu tenho essa aqui, é muito bom, muito bom. Playboy é muito boa. Olha! Imitação da Rihanna. Fenty Beauty. Tá marcando com isso. É novo? Será? Espalha bem, viu? Ó, como desliza. Gente, chocada. Uma base de 15 conto. Olha essa espalhabilidade. Espalhabilidade. Ainda é vegana. E eu testei lá várias cores e a bicha durou um tempão. Foi difícil de tirar ela. Bora ver se ela vai durar o dia todo. Mas de espalhabilidade. Cheirinho bom. Tô chocada. Pronto. Eu vou até dar um zoom. Pra dar pra ver melhor. Eu gosto de aplicar com a esponjinha depois que eu passo o pincel. Pra tirar aquela marcação do pincel. Mas, gente, eu preciso do bigode, tá? Porque eu vou fazer um vídeo de como eu dei pela minha cara. Aí eu tô guardando esse espelhinho pra vocês. O que a gente não faz pelo conteúdo, minhas mães? Eu tô do bigode. Mas, ó. Olha o vício que tá na pele. Não é uma base reboco, reboco. Mas dá pra construir camada. Eu vou até aplicar aqui mais um pouco. A base baratinha. Ela era 15 reais lá. Ela é leve. De leve a média, tá? Mas é mais pra leve. Pra sobrancelha, eu peguei esse aqui da SP Color. Que foi, acho que foi 9 reais. Nunca tinha usado nada dessa marca. A maioria das marcas que tem aqui, eu nunca tinha usado. Então é bom que é a primeira das impressões pra mim também. E aí eu gostei porque vem três tons. E lá tinha outros tons, outras variedades de cores pra outros tons de pele. E aí eu começo sempre pelo médio. Aqui na frente. E o mais escuro no final. Ó, um lado preenchido e o outro lado sem preencher. Achei muito boa a paleta. A sombra pigmenta bem. Os três tons são ótimos. Dá pra usar pra você fazer contorno, inclusive. Porque tem tons frios. Não gostei do pincel que veio, inclusive perdi. Porque veio quebradinho, tipo, as setas veio partida assim na metade. E aqueles pincéis pequenininhos pra mim são muito ruins. Eu uso normal de chanfrado. Mas o produto em si, achei ótimo, viu? Ó, sobrancelha preenchida. Agora eu vou pra sombra. Eu escolhi esse aqui da City Girls, que é os nude clássicos. Foi 10 reais. E se você aí não sabe se maquiar, aqui no canal tem uma playlist completa de como se maquiar pra iniciantes. É um curso online de maquiagem gratuito aqui pra vocês. E se você não quer perder os próximos vídeos, amiga, se inscreve aqui no canal. Este é o momento que você se inscreve. Clicando aqui embaixo no botão inscrever-se. É gratuito, obviamente não paga nada. E se você é inscrita, você recebe os vídeos. Você faz parte desse canal. Se você está na meta de rumo, um milhão de inscritos. Então se você já é inscrita, manda esse vídeo pra alguma amiga sua pra se inscrever também. E se você não quer perder nenhum conteúdo aqui no canal, ativa o sininho, ativa as notificações clicando no sininho aqui embaixo. Porque o YouTube só manda os vídeos novos pra quem ativa o sininho porque ele está de espirraça. Mas ó, peguei a cor clarinha aqui pra fazer o côncavo. Ó, o corretivo já tá marcando aqui em cima, tá vendo? Mas você passa o dedo, tudo certo. E aí eu vou fazer aqui no côncavo com a cor mais clara só pra dar uma base pro esfumado. Aí eu vou pegar o outro tom de salmão e fazer a mesma coisa. Ó, é mais pigmentado esse, hein? Eu tenho uma paleta desses tons assim, a laranja da Playboy. E é muito pigmentada. Da City Girls? É City Girls, nunca tinha testado nada. E só pra usar mais aqui a paleta, eu vou usar aqui a cor laranjinha mais escura. Só pra aplicar aqui, gente, é muito pigmentada. É pigmentada, não esfarela muito, quer dizer, quase não esfarela. Espalha muito, gente, eu tô tocada, a bicha é muito boa. Aí, menina, não vou preencher a pálpebra toda porque eu comprei esse aqui, ó. Da SP Color, que é um glitter, uma sombra em glitter, foi R$11,60. E é uma inspiração numa sombra da Stila, que eu já tive, já que acabou. A embalagem é idêntica. Vamos ver se o bicha é bom também, ó. É tipo uma sombra glitter, só que líquida. Eu vou aplicar aqui no meio, um pouquinho do comecinho também. Não tem muito pigmentada, não. Eu achei que aqui na embalagem ela é mais pigmentada do que no olho. Muito não, mas comparando com a da Stila, a da Stila é glitter mesmo, sabe? Essa aqui parece uma sombra metálica. Não parece que tem glitter, não fica brilho de glitter, sabe? Então se ela tivesse um nome de sombra metálica, faria mais sentido. Porque glitter, glitter, eu não vi nenhum aqui não. Que é você voltar aqui com a paleta, e aí você pega uma cor cintilante e aplica por cima pra você sentir o brilho chegar. Vamos ver, né? Ó! Minha, essa paleta é muito boa. Gente, eu tô no chão. Ainda na Roteiné, peguei também esse... Essa... Ai, como é o nome disso? Delineador líquido. Também da City Girls 9. Gente, essa marca é muito barata. Porque quando eu fui lá, eu fui procurando, tipo assim, as marcas mais baratas e os produtos mais baratos das marcas mais baratas. Foi assim, passei a pechinchinha. Foi R$9,00 daqui. A embalagem é bem boa, eu gosto de aplicador assim que é grande. Ó, a ponteira é meio grossinha. Não sei se pra quem não tem experiência vai facilitar. Ó, o bicho é preto, viu? Eu não gosto muito delineador assim porque com a ponta mais grossa que acumula produto aqui embaixo e você pode borrar. Você tem uma experiência. Com um pouco M1L House, ficou. Mas eu gostei, ó. O bicho é bem pretinho. Eu comprei outros produtos pra testar também lá na Liberdade, lá em São Paulo. Vários negócinhos desses. Sabe se as ferramentas, se tu utiliza em cílios de maquiagem? Se quiser é que eu grave um vídeo só. Tudo bom. Só que tá assistindo essas coisas, me contem que eu gravo pra vocês. Sem sombra de dúvidas porque vocês mandam um nesse canal. Mas até agora eu tô gostando, viu? Esse pulse aqui foi R$6,00 se eu não me engano. Tinha um outro lá mais barato. Só que aí qual que é? Não, foi R$9,50, a louca. Foi R$9,50. Tinha um lá que era R$10,50. Eu acho que foi da SP Colors. Só que, olha o que você tem que olhar. A composição, se você se importa com composição, né? Se você se preocupa com isso na sua pele. Mas também a grama, a gramatura. Porque esse aqui tinha mais gramas e era mais barato. O outro era R$1,00 mais caro e tinha menos gramas. Então às vezes a gente acha que vai ser mais barato. Porque vem embalagem maior. Mas a quantidade em gramas é menor. Então se atentem a isso. Essa marca Pulse Perfume & Makeup. Nunca usei. Nunca vi ninguém usando também. Peguei lá pra testar. Como tudo que eu peguei aqui pra testar. Pó, você pode aplicar assim com pincel. Se você quer um acabamento mais natural. Ou você pode aplicar com esponjinha. Eu achei que ele esfarela bem. Então pode ser que não dure muito. Até que é fininho. De blush também lá na NETANIER. Eu peguei esse aqui. Que foi R$6,00. Da marca Queen. Eu lembro que a marca Queen há um tempo atrás ficou famosa por uns batons muito, muito, muito baratinhos. Quem lembra? Gente, esfarela demais. Demais. Tem cheirinho diferente. Gostei. A cor é boa. Bem soltinho. Tá mais clara pra vocês aí. Mas ele é mais pro salmão. Pra você ver como é câmera, né? Aqui pra você tá muito clara. Mas aqui pessoalmente tá já quase chinelada. Gostei. Eu gosto desse tom. E blush é uma coisa que eu acho que dá pra pagar barato. Porque é só blush, né? Só um toque tá por cima da sua pele. Acho que base e coisas que vão tratar a sua pele que a gente tem que investir um pouco mais. De iluminador eu vou usar esse aqui da Ruby Rose. Que é lançamento. Eles lançaram várias cores. Tipo pra todos os gostos de iluminador. Tipo mais rosado, mais dourado, mais perolado. Esse aqui é mais dourado. Gostei. Achei bem fininho. Ilumina bem. E não fica aquela coisa marcada, sabe? Esfuma bem. Agora um truque pra pegar mais o iluminador. É você molhar o rosto antes. Essas brumas são boas pra você aplicar depois que você aplica a coisa em pó. Porque ele meio que dá uma sentada na pele. E dá aquele efeito de pele de mulher rica, sabe? De coisa que você usa muito por skin care. Bebe muita água. A pele bem cuidada. Então. Dá esse efeito na pele. A pele é assim, não tem porcelana. Tem boneca que não seja na pele. E aí você taca ali o iluminador. Ó. Pega aqui também mais um pouquinho. E vamos ao pé. Você quer brilho, bebê? Porque se não for pra sair ensinando o sol como é que se brilha, a gente nem bota o pé na rua. Gente, o carro do ovo não importa em que bairro você more. Ele vai passar no momento mais importante que você quer um silêncio e na sua altura. A próxima loja que eu passei foi onde eu comprei essa Forever aqui, que é a Forio Fake, a Forio Replica. Já fiz resenha pra vocês comparando a original com a Fake. Vou deixar aqui nos cards pra vocês. Corre lá porque tá super... A bichinha ligou sozinha. Tá super completa. E eu comprei lá nessa loja. A loja Glamour. Fica em frente da loja São Pedro. Tem um monte de maquiagem também. Um monte de pincel. Tem bastante coisa. É o tipo de loja pra você entrar... Ah, eu comprei um acessório também. Falei, depois eu mostro. Comprei acessório também pro cabelo que tá na moda agora. É uma loja que eu gosto muito. Tem bastante variedade. E é como a loja da 27. É você bater perna, passear e entrar de lojinha em lojinha. Porque normalmente, essas lojinhas que vêm de bijuteria e acessório, Tem um cantinho lá que vêm de maquiagem também. Então isso aqui eu comprei lá. Pra quem quiser saber onde eu comprei. Foi R$29,90. E na próxima loja, que foi a JM Bijuterias. Que fica ali perto do Shopping Piedade. Ela tem três lojas lá na 27. Mas a que eu fui é do Shopping Piedade. Perto do Shopping Piedade. Lá vêm de bijuteria de R$3,00. De maquiagem de R$3,00. Não achei nada assim da maquiagem de R$3,00 que dava pra comprar. Porque tinha coisa que eu já tinha comprado. Mas comprei isso aqui. Que são toalhas removedoras de maquiagem. Toalhas de maquilante. Remoção rápida e eficiente da sua maquiagem com apenas água. Já que eu ia testar essa aqui há um tempão. Porque é bom pra você reduzir a produção de lixo. Não fica jogando algodão. Nem lencinho de maquilante fora. Que você usa muito durante o dia. Então isso aqui diz que dá pra você usar mais de mil vezes. Só ela pura. Essa aqui é da Macrilão. Foi R$18,00. E essa aqui é da Mia Make. E foi R$10,00. Ó. As duas prometem ser removedoras de maquiagem. E eu quero fazer uma batalha. Igual a Fida Fora. Fazer uma batalha em qual das duas limpa mais. E vale a pena comprar se quiserem. Deixa aqui nos comentários. Quero batalha de toalha de make. Com certeza que eu faço pra vocês. Quero muito testar. E clica no gostei. Se você gosta de vídeo de teste de maquiagem. Teste de produto. De batalha. Falando a real. Se você gosta desse quadro aqui do canal. Já clica no gostei. E se inscreve. Se não se inscreve ainda. Porque este é o momento. Nessa loja eu me comprei. A tal da base da dona Ruby Rose. Comprei a Soft Matte. A cor Chocolate 2. Foi R$20,00. Foi o tempo que a Ruby Rose era R$5,00. Espero que tenha melhorado a fórmula. Porque muita gente teve espinha com a primeira base. Então deixa aqui nos comentários. Se você tem essa base. Ou as novas bases da Ruby Rose. E se deu alguma coisa na sua pele. Se funciona. Se é muito boa. Se viu diferença. Me deixa aqui nos comentários. Eu vou fazer um vídeo só específico sobre ela. Para poder testar com vocês. E na loja mais barata que eu fui. Que foi a loja Charme. Eu rodei essa vinda a sétima inteira. E das lojas que eu fui. Essa Charme foi a mais barata. Porque ela é lá no finalzinho. É perto da Avenida João da Angélica já. Loja Charme. Bijuteria. E aí eu comprei essa base da Diversa. Que eu quero testar com vocês também. Porque diz que é vegana. Sem cruzagem animal. Sem parabéns. Meninos. Parece toda naturalzona. Foi R$16,99. Base adversa. Se você já viu resenha. Se gosta. Se é boa. Se testou. Deixa aqui nos comentários também. E lá eu comprei isso aqui. Que é o que? Que é o lip tint original minha gente. Que é aquele lip tint. Que ó. Verde. Entendeu? Que é o batom verde da nossa avó. Que ele sempre usou. Dá câncer. Não sabemos. Porque não tem procedência. O que eu tenho problema com essa maquiagem. Ah esse guiring. É o medo de dar um problema assim na pele. A gente não sabe se tem chumbo. Se tem coisa que vai mal pra pele. Se vai cair sua boca. Mas que funciona. Funciona. Porque ó. O bicho é verde. Ou se aplica ele fica rosa. Quem lembra esse aqui do infanto? É muito infanto. É esse aqui. Aquele do moranguinho. Todo mundo tinha. Ó. Dá uma corzinha. Aí hidrata os lábios. Gente. Se isso aqui não der câncer. R$2,99. Perfeito. Hidrata os lábios. Fica gostosinho. Parece manteiga de cacau. Só que com cor. Dá essa corzinha bonitinha nos lábios. Deixa eu ver aqui o meu espelhinho. Passa toda a roda. Quanto mais você aplica. Mais rosinha fica. Diz que dura um tempão. Gostei. Mas eu comprei um outro. Lip tint também. Nessa mesma loja. Foi R$9,00. Lip tint tá na moda agora né. Vou aproveitar pra testar aqui com vocês também. Passar na moda. Pra poder mostrar a cor. Achei bem suave. Olha aqui. É bem corzinha de boca natural mesmo. Make pronta. Cara de rica. Gastando pouco. Com make baratinha. Se eu postar uma foto. Ninguém disse que essa make foi baratinha. Dá pra ver ainda 7. Vou ficar com essa make o dia inteiro. Pra testar como ela se comporta ao longo do dia. Então vê até o final. E se quiserem que esse quadro aqui vire um quadro fixo. Testando make baratinho toda semana ou todo mês. Clica agora no gostei. Se bater a meta de 10 mil likes. Eu trago o quadro fixo aqui pra vocês. Testando as maquiagens mais baratas. As que vocês mais pedirem pra vocês. Sem sombra de dúvida. Se tem alguma amiga que tem medo de dar maquiagem barata. Não sabe qual comprar. Não sabe quais marcas escolher. Manda esse vídeo pra ela. Pra ela ver essa pele de garota. Essa make de princesa. Com o que? O precinho baratinho. Como a gente gosta. Que é produto bom e barato. É o que? Vim seu coração de amor. Vou me despedindo por aqui. Mas veja até o final. Que eu vou deixar o takezinho da make. No final do dia. Pra ver se ela durou ou não. Não é porque tem que ser bonita. Tem que durar. Né? Tô pagando meu dinheiro. Ou pelo menos. A gente vê quanto tempo demora pra precisar de retoque. Mas eu apenas tô chocada. Amei. Até o momento tudo aprovado. E aí? Se você gostou mais de que? Deixa aqui nos comentários. Qual foi seu produto favorito desse vídeo até o momento? Queria dizer que agora são 8 horas da noite. Eu terminei de maquiar a 11 da manhã. E a base segue intacta. Ó. O iluminador tá aqui. Comecei a ficar oleosa agora à noite. Então a base segurou bem a oleosidade o dia inteiro. Não retoquei. Ficou oleosa só na Zona T. Que é onde normalmente fica oleosa. Aqui do nariz saiu. Gente. Os olhos estão intactos. Sobrancelha intacta. Esse aqui foi pro salão. Ah! Deixa eu explicar. Tô cansada de tocar aqui porque fez uma mudança no cabelo. Quem viu o vídeo de ontem vai saber o que é. Então eu passei de entrar no salão hoje. Molhei. Então aqui ó. Não saiu a base. Não manchou. O iluminador tá aqui ainda. Então pra mim tudo aprovado. O lip tint saiu porque eu comi. Mas era de esperar. Gente. Tô chocada. Ó a sombra. A sobrancelha. Mas o que tá mais muito chocada é a base. O objetivo também segurou porque a base tá por cima. Aprovadíssimo. De verdade. Se quiserem que eu faça aquele teste. Super teste. Que é a prova d'água. O dia inteiro. Tudo que vocês quiserem que eu teste na base. Deixa aqui nos comentários que eu gravo pra vocês. E se você gostou. Não esquece do gostei nesse vídeo. E compartilha com suas amigas. Pra dica boa. Dica maquiagem. Dica barata. Eu tô ficando gaga já. Porque eu tô o dia inteiro hoje na sala. Gente. Olha. Eu tenho coisa que não tenho paciência esse salão. Tomei o meu dia inteiro. Enfim. Agora eu vou comer. E é isso. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Desse tipo de vídeo. E até mais. Quer dizer. Até amanhã. Tchau.